Na minha estrada eu me encontrei com um velhinho Que homem velho churrasqueando me pediu um pedaço E me contou o coitado todo, todo o seu passado que teve em seu caminho Senhor eu sou um homem velho, mas sou um velho de brilho Eu nunca fui vagabundo, eu vivo assim pelo mundo tristonho sem ter auxílio Mas fui homem que trabalhei e gastei tudo o que ganhei pra dar estudo ao meu filho Foi pena que este meu filho depois de moço formado Casou-se com uma moça, filha de um rico afamado E ela me escurrasou e o meu filho concordou Por isso eu vivo a tirase Assim passa o meu trabalho, já velho sem agasalho E eles num bom sobrado Minha mulher de paixão está embaixo do chão Não vive mais ao meu ato E ainda por judiação me correm do seu portão Esquecendo o seu passado Manda os criados me correrem do portão E o meu filho nem sequer a porta sai Agrada o sogro que é o pai da mulher dele Por causa dela esqueceu que eu sou seu pai E nem sequer reconhece o sacrifício Que eu fiz na vida pra manter o seu estudo Não guardei nada para manter a velhice Porque com ele o que eu tinha eu gastei tudo E hoje velhinho enfraquecido deste jeito E solitário no mundo sofrendo assim Maldito estudo que eu lhe dei sem ter proveito Ser pai de filho e não ter ninguém por mim Quando eu tombar no meu derradeiro sono Faço uma cova e uma cruz de pão do mar E um letreiro mora o pai do abandono Bordares...